Sou do meu, vou fazer sucesso Eu não quero mais tanto sofrimento Sou a dama da zona rabuda que manda me quebrar A crioula que guia te ama, te veja faz viajar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Meu amor me deixou Meu amor me deixou Sou por causa da tragarina, meu amor me deixou Sou por causa da tragarina, meu amor me deixou